Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o trabalho temporário. Geralmente o final do ano é marcado por grandes contratações de trabalhadores temporários. Isso principalmente pelo aumento do consumo motivado pelo Natal e pelo pagamento do 13º salário. E para falar mais sobre o trabalho temporário, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Matheus Miranda, e o chefe da fiscalização da Superintendência do Trabalho e Emprego, Luiz Alves. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o trabalho temporário. Desde o início de novembro, o comércio de Fortaleza já se prepara para as vendas de final de ano No centro da cidade, as lojas já reforçaram o estoque de produtos e aumentaram o quadro de funcionários. Nesta sapataria, muitos temporários foram contratados. A partir desse mês, agora do período de novembro, a gente começou e iniciou as contratações já. A expectativa é que o quadro de funcionários aumente em que quantidade? O quadro fixo é 24 vendedores, a gente quer chegar até 60. Para quem assume um trabalho temporário, é importante ter a consciência de que esta oportunidade pode se transformar no emprego dos sonhos. Para isso, comprometimento e dedicação são dois fatores que influenciam diretamente na futura efetivação. Todo funcionário que entra, a gente trabalha a pessoa e todos têm ele e têm a chance de ficar como qualquer outro funcionário. O que é que vai favorecer? Favorecer é o número de vendas, como eles trabalham com comissão, eles sempre focam mais nas vendas, a disciplina da loja, a organização. Tudo isso favorece ele ficar na loja. Matheus é um exemplo ideal para mostrar que o empenho profissional faz toda a diferença quando surge a chance de um novo emprego. Nas férias passadas, ele foi selecionado para trabalhar apenas pelo período de três meses. O vendedor se destacou tanto que acabou sendo convidado a permanecer no cargo. Quando você entrou como temporário, o que você buscou fazer aqui dentro da empresa para ser efetivado? Dar o meu melhor. O melhor é que quando você chega na empresa, você tem que dar o seu gás, entendeu? Para ser efetivado. Se esforçou, batalhou e conseguiu? Isso. Está gostando do emprego? Muito bom. Bom, para a gente começar, vamos conceituar o que é o trabalho temporário, em que situações normalmente ele acontece. O Ceará, em geral, é uma terra de comerciantes, além de outras atividades, muito comércio. Então, é muito natural que nessa época do ano, o comércio tenha uma demanda enorme de trabalhadores temporários. O temporário é aquele que é contratado por intermédio de alguma outra empresa para fazer, atender uma demanda excepcional. Uma demanda excepcional de trabalho ou uma substituição temporária, como o próprio nome diz, de uma pessoa fixa. Então, eu estou falando especialmente do comércio porque há algumas formas de contratar, além do contrato temporário, como o contrato de experiência, que também merece ser pautado aqui, a gente merece também esclarecer isso, a questão do contrato temporário e do contrato de experiência. São contratos que, no caso do temporário, são de três meses, que pode ser prorrogado com autorização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e, no caso do contrato de experiência, é um contrato também de três meses e, depois, ao longo dessa conversa, a gente vai explicando essas diferenças, mas é para esclarecer que são contratos que atendem a uma necessidade excepcional, uma necessidade curta de contratação. Por isso, eu mencionei as hipóteses mais evidentes aqui no Ceará, que são as hipóteses do contrato nas operações de venda, nas operações de comércio. Então, o trabalho temporário, na verdade, ele acontece por intermédio de uma outra empresa, é isso? Como é que funciona? Então, os patrões que desejam fazer essa contratação têm que procurar uma empresa especializada nessa intermediação, vamos dizer assim? É, assim, a empresa que está necessitando a mão de obra vai, a gente chama de tomadora do serviço, né? Vai contratar uma empresa especializada em trabalho temporário, que tem no mercado, as empresas de trabalho temporário. É o que a gente chama intermediadora da mão de obra. E aí, esse contrato de trabalho vai ser feito com a intermediadora de mão de obra e não diretamente com o tomador do serviço. Então, ele arranja o quê? Um contrato, essa empresa, um contrato civil entre a empresa tomadora e a empresa de trabalho temporário. E o contrato de trabalho vai ser entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador. Então, essa é a forma de contratação, o que a gente chama de trabalho temporário. Essa é a forma mais segura, a forma mais correta de fazer. É até importante a gente esclarecer isso, porque o nosso papel aqui, nesse programa, é orientar todo mundo que está assistindo. Então, o contrato temporário correto, o que deve ser feito, é esse contrato temporário por meio de uma empresa que vai fazer essa intermediação da mão de obra. Por quê? Porque isso vai garantir ao contratado todos os direitos que ele vai ter pela lei. Agora, é possível também, e aí, por isso que eu mencionei essa questão, é possível fazer um contrato de experiência. Contrato de experiência que, muito comumente, as pessoas se confundem e acabam fazendo aquele negócio de boca. O contrato de experiência também é um contrato formal, que também tem que estar anotado na carteira e pode também ser utilizado nessas demandas excepcionais. E no caso da experiência, não tem intermediação, é diretamente. É exatamente essa diferença que a gente ia pontuar. O contrato de experiência pode ser feito diretamente pelo empresário. Então, às vezes, um pequeno empresário que está nos assistindo vai dizer, poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Não, o contrato de experiência ele contrata diretamente. E pode ser para qualquer atividade que ele queira dentro da empresa dele. Só que é importante ressaltar que nessas duas formas de contratar, são duas formas oficiais. Você tem que anotar carteira, você tem que, de preferência, o contrato temporário, obrigatoriamente por escrito. E o contrato de experiência, a dica que a gente dá é, faça por escrito também. O contrato temporário que você faz lá, vai ser por tantos dias, até 90 dias. E por aí você consegue, então, atender essa demanda excepcional e até mesmo experimentar aquele empregado, ver se ele tem aptidão para aquela atividade que você está chamando ele. A gente tem que deixar claro que o temporário tem um custo, porque a empresa de trabalho temporário vai ganhar nessa intermediação. Então, ele tem realmente um preço. Ele vai ter que pagar o salário, vai ter que pagar os encasos, que não tem nenhuma mudança em relação a isso. E além disso, uma taxa de administração. É, o intermediador também ganha. Também ganha. Já o contrato de experiência, que também é uma espécie, assim, não é tecnicamente falando, não é um contrato temporário. Mas na prática, a gente sabe que no dia a dia, a gente tem que usar a linguagem do mundo. Contrato também temporário. Esse contrato você pode contratar direto e aí você não paga ninguém por fora, né? Você contrata diretamente a pessoa, paga aquele salário combinado e daí pra frente você faz, dentro dessa pactuação, o contrato normal segue. Agora, existe algum limite de número de contratados de forma temporária dentro de uma empresa? Na verdade, é assim. A rigor não tem. A rigor da lei não tem. Mas o Ministério do Trabalho pode, numa fiscalização, perceber que houve um excesso. Porque há essa possibilidade da empresa aproveitar o trabalho temporário pra substituir pessoas fixas de forma temporária, o que não é possível. Mas essa é uma análise que é muito demorada, porque eu tenho que analisar todo o estoque de empregados ao longo de algum tempo e perceber que ela está exagerando no número de trabalhadoras. Mas isso é uma coisa, assim, que requer tempo. Vai ter que ter uma fiscalização indo lá. Então, pelo rigor da lei, não há uma limitação. Mas se houver um excesso, aí, vamos dizer assim, descumprindo a legislação, que não é esse o objetivo. O objetivo da lei não é substituir as pessoas fixas, apenas temporariamente por um excesso de serviço, por um excesso de demanda. E aí, se houver esse excesso de contratação, o seu trabalho tem como agir. E aí, essa empresa pode ser autuada? Ela sofre algum tipo de penalidade? Pode, pode, pela substituição indevida e por descaracterizar totalmente o uso da lei de temporária. E aí, a gente aplicaria o vínculo direto, como se fosse direto com o tomador de serviço. Nesse caso, quem é autuada, quem é multada, é a empresa que tomou o serviço e não a intermediadora. É interessante o que ele está falando, é exatamente por isso. Porque toda previsão de lei, você não está falando de fraude, né? Você presume que aquilo vai ser o correto. Então, no caso, a superintendência e a jornada do emprego, percebendo que há um desvirtuamento, vai autuar. E, eventualmente, se chegar na Justiça do Trabalho, é a mesma coisa. O que é que acontece? Você é contratado por um terceiro para trabalhar na empresa daquela pessoa. Quando a Justiça do Trabalho detecta isso, ou a superintendência detecta isso, o seu contrato vai ser reconhecido com quem está tomando o serviço, onde você está trabalhando. Isso é uma garantia para o empregado e uma garantia legal de que não vai haver fraude, né? Que as pessoas não estão se utilizando indevidamente desses contratos para não contratar. Ou seja, para se excusar da obrigação legal, para fugir da obrigação da lei. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o trabalho temporário. Bom, quais são os direitos trabalhistas desse trabalhador temporário? O trabalhador temporário, essencialmente, é idêntico ao trabalhador contratado de forma permanente. A peculiaridade desse contrato é que ele tem um prazo certo para acabar. Então, em regra, ele vai ser contratado por aqueles três meses, dependendo da prorrogação do contratrabalho, vai seis ou nove meses, mas os direitos são os mesmos. E isso é importante a gente salientar, né? A gente estava falando no primeiro bloco que muitas vezes a gente estava dando aquela dica, vamos fazer o contrato por escrito. O contrato temporário tem que ser escrito e o horário é o mesmo horário que tem um empregado normal, são as 44 horas semanais, 8 horas diárias. O salário tem que ser o mesmo salário dos empregados da empresa, porque, mais uma vez, no comércio é muito comum se deixar isso assim solto, né? Olha, é comissão, então você faz o seu horário. Isso não pode, né? O trabalhador, tanto temporário quanto permanente, eles têm que ter a jornada de trabalho que é legal, mesmo que ele ganhe por comissão. Então, tem direito a carteira assinada, FGTS, NSS, todos os 10 no terceiro. 10 no terceiro, 10 no terceiro, 10 no terceiro, 10 no terceiro. A única ressalva, o que sai mais barato para quem contrata e é bom para quem está sendo contratado nesse sentido? Você não dá o aviso prévio, porque já está marcada a data da saída, não precisa do aviso prévio, e a multa dos 40% do FGTS, a depender da situação que a gente pode esclarecer depois, mas em regra também não tem. Agora, o próprio FGTS, mensalmente depositado, sim, o NSS regularmente também, e a anotação na carteira, contrato de trabalho temporário. Porque a gente tem que lembrar que durante o contrato de tempo horário, o empregado pode se acidentar. Então, a carteira de trabalho garante que ele tenha essa cobertura, essa segurança. O empregador se obriga a pagar o NSS, isso vai contar lá na frente para ele se aposentar. Isso pode ser somado, por exemplo, para o seguro-desemprego. Aquele período de três ou seis meses que ele trabalhou, juntando com outros trabalhos que ele tenha, naquele período que a lei determina, pode dar direito ao seguro-desemprego. Então, são diversas repercussões que a gente, então, orienta. Não deixe de fazer o contrato de trabalho escrito, até para o empregador. O empregador, não deixe de anotar na carteira de trabalho, porque é o barato que sai caro. Não compensa. São só três meses. Não compensa deixar de anotar. E aí eu toco de novo, vou ser um pouco insistente, também no contrato de experiência. É muito comum nessa época de final de ano, os empregadores chamarem para fazer um contrato de experiência, que também é de três meses. Anotem na carteira o contrato de experiência. Ou anotem na carteira e por escrito. Porque o barato sai caro. Depois, quando ele vai na justiça, ou se a superintendência regional do trabalho e emprego fiscaliza, a gente vai presumir que o contrato é indefinido. Sai mais caro. E é com multa. O trabalhador tem que exigir isso, né? É o direito dele, né? E é bom para o empregador também. É bom que saiba que é bom para o empregador. É que há um mito, junto aos empregadores e aos empregados, que a experiência é sem carteira. É, é um hábito. Você acha que vamos fazer três meses e der certo, a gente anota. Se der certo, a gente anota. Mas, na verdade, a experiência já é um contrato. A única diferença é que para você sai mais em conta, porque você não tem que pagar o aviso prévio, a multa do 40%, e para o empregado é uma belíssima oportunidade de ficar no emprego. Porque se você faz um bom trabalho durante os três meses e a economia permitir, muito provavelmente você vai ser efetivado. Então, é bom para todo mundo nesse sentido, porque tem essa flexibilidade, né? De você, depois dos três meses ou mesmo antes, você pode fixar com a pessoa 30 dias de experiência, 30 dias de temporário, você pode experimentar. Você pode fixar prazos diferentes e pode depois prorrogar. Mas o importante é que esteja regularizado nesse meio tempo, porque imprevistos acontecem e porque, enfim... É mais seguro para todo mundo, né? É mais seguro para todo mundo, afinal de contas. Com relação aos prazos, né? Como é que fica desse trabalho temporário? Bom, a legislação era de 74 e estabelecia três meses. É o limite do temporário pela lei. Mas nessa mesma legislação, estabeleceu que o Ministério do Trabalho ia regulamentar outros prazos de prorrogação. E aí o Ministério do Trabalho, recentemente, em 2014, regulamentou novos prazos. Então, hoje nós temos duas possibilidades. Para o contratado, agora, nesse final de ano, o aumento das vendas excepcionais de vendas, você pode contratar três meses e prorrogar por mais três meses. No caso de uma substituição de pessoal permanente que está de férias, licença gestante, licença doença, pode ser até nove meses. Só que as prorrogações, elas têm que ser pedidas autorização ao Ministério do Trabalho. Exatamente por quê? Porque o Ministério do Trabalho vai analisar se aquela situação inicial permanece. Porque pode ser que aquela situação inicial não permaneça. E aí não seja mais necessário prorrogar. Portanto, a prorrogação tem que ser pedida via eletronicamente na página do Ministério do Trabalho. Existe algum tempo de antecedência? Cinco dias de antecedência. Cinco dias úteis de antecedência pedindo essa prorrogação para que seja feita uma análise. A gente falou da forma de contratação do trabalhador temporário, né? Que é por intermédio de outra empresa. Então, caracteriza um tipo de terceirização, é isso? Isso. É uma terceirização permitida, legalmente. É bom que se diga que a lei permite. É, a questão da terceirização, ela enregra o que a lei fala. A lei criou o trabalho temporário. Então, a regra é que a terceirização não fosse permitida. A regra. Mas, naturalmente, com a dinâmica, o direito do trabalho é um direito muito real, é muito dinâmico, né? É muito ligado à economia. Então, as necessidades do mercado foram moldando essa previsão legal. Hoje em dia, a jurisprudência já aceita, sim, terceirização, mas faz algumas ressalvas, como eu estava te falando. Terceirização, em regra, é proibido. Mas, para atividade meio, é permitido. Então, o que é atividade meio? Atividade meio é aquela atividade que não é o objeto social da empresa. Então, eu posso terceirizar numa loja, eu posso terceirizar a parte da limpeza, a parte da segurança. Em tese, eu não poderia terceirizar as vendas. Mas, por trabalho temporário, eu posso. Por trabalho temporário, se for excepcional ou se for para substituir alguém, eu poderia, sim, fazer esta terceirização da atividade fim. E aí, é bom também a gente lembrar que a terceirização, nesses casos, chama de contrato temporário, é permitida. Também é permitida a terceirização permanente nas atividades meio, que são as atividades de limpeza e de segurança. E também é permitido o contrato de experiência, que aí tanto faz para atividade fim, então, vendedor para a loja, ou segurança para a loja, ou limpeza para a loja. O contrato de experiência pode ser para qualquer dessas formas, mas o contrato de experiência também é limitado no tempo. E é bom também esclarecer que tem a história do eventual, tá? O contrato temporário não se confunde com o eventual. O temporário é um espaço curto de tempo que você vai trabalhar naquela atividade. O eventual, e muita gente confunde isso, é bom a gente falar isso, porque é a linguagem do dia a dia. O eventual é aquele que vai na sua empresa sem horário certo, ou sem dia certo, não tem uma frequência. Então, se você tem um problema elétrico, você chama o eletricista, ele é eventual. Ele trabalha para você, não é em seu empregado, ele trabalha. Mas se você tem um vendedor que vai na sua empresa quinta, sexta, sábado, ele não é eventual. Será que você é empregado, carteira cidadão. O cidadão que trabalha três, quatro dias na semana, mesmo que seja tempo parcial, um só expediente, meio expediente, este tem que ser temporário, este tem que ser experiência. Então, é bom que a gente, na rua o pessoal fala, é temporário, é eventual. O rapaz que anda na sua empresa, a moça que vai na sua empresa toda semana, ela não é eventual, ela é permanente, ela é temporária ou fixa, dependendo do caso. Importante ficar claro, para não ter confusão. O direito de trabalho é muito flexível, na verdade, só que a gente, às vezes, se engancha nessas definições. Mas aí, a nossa tentativa é exatamente esclarecer essas possibilidades, para as empresas verem, para os empregados verem que as possibilidades existem, e não é difícil regularizar, é só você optar, o que é melhor para a sua empresa, o que é melhor para você que está procurando emprego, temporário ou não. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o trabalho temporário. Bom, como é que acontece no caso das rescisões do trabalhador temporário? É, lembrando que o contrato temporário tem um prazo para terminar, se o contrato terminar no dia que realmente está marcado, não teremos aí o aviso prévio, é a primeira verba que não tem. E também não teremos a multa do FGTS de 50%. Em relação aos demais direitos, todos, que o trabalhador comum tem, saldo de salário, décimo terceiro proporcional, férias proporcional, vai sacar o fundo de garantia que foi depositado, tudo isso é pago normalmente para o empregado na demissão, no chamado termo de contrato. Se acontecer a demissão antecipada, aí você terá a questão da multa do FGTS, que já tem sido tranquila em relação a essa exigência dos 40%, que na verdade é 50%. Então, o FGTS tem uma multa quando o contrato termina, antes do dia que foi marcado. Isso acontece, aí tem as demissões por justa causa, sem justa causa. E aí também persiste, o empregado também pode pedir demissão, se eu cometer alguma justa causa, vai ser aplicada a justa causa. A regoa, o que a gente estava batendo antes, a regoa, o contrato a prazo, ele só se diferencia do contrato normal, porque ele tem uma data certa para acabar. Então, você não pode, por exemplo, exigir um aviso prévio, porque você já está avisado desde o começo que aquela data é a data para o término. Por conta disso também, em regra, não teria a multa do 40% do FGTS, que a multa do 40% do FGTS é uma indenização. Serve como indenização porque você está sendo desligado sem justa causa, mas você já está avisado daquilo. Então, essa multa, em regra, também não vai ter, a não ser que haja a rescisão antecipada. A antecipada, antes do dia que foi marcado. E a justa causa normal durante o contrato de experiência, o empregado e o empregador também têm as obrigações de fidelidade, de não ofender ou não praticar atos de improbidade. Então, essas obrigações permanecem intactas em qualquer forma de contrato de trabalho. Um detalhe importante que é bom deixar claro é que esse empregado temporário pode ser absorvido pela empresa tomadora ao final desse contrato temporário. E, aliás, isso é muito comum acontecer. Se as partes não quiserem manter o contrato, se o empresário não quiser que aquela pessoa fique, ele tem que respeitar o prazo. Porque se ele não respeita o prazo e deixa o contrato seguir, ele automaticamente deixa de ser um contrato temporário e passa a ser um contrato indeterminado. Então, se você contratou o empregado por 30, 60 ou 90 dias e passou 10 dias, 15 dias daquela data, não precisa fazer mais nada. Ele já é seu empregado normalmente. E aí, tanto a DRT quanto a Justiça do Trabalho já vão reconhecer esse contrato como indefinido. E há algumas ressalvas também a fazer nos casos, por exemplo, de gestante e de acidentado. A jurisprudência, que é as decisões dos tribunais, mudou recentemente para dar direitos e garantias à gestante e ao acidentado. Então, já se sabia antes que em um contrato sem prazo, indeterminado, que é o contrato normal do dia a dia, a gestante tem um direito ao contrato de trabalho. Ela não pode ser despedida sem justa causa, com justa causa pode, mas sem justa causa não pode, durante a gestação até cinco meses após o parto. Agora, para contratos de experiência, também, desculpa, contratos temporários e de experiência, também. Esses contratos, se a... Veja, é proibido por lei exigir que a pessoa comprove antes da admissão se está grávida ou não. Mas se durante o curso do contrato a mulher engravidar, ela vai ter o direito a que esse contrato se estenda durante toda a gravidez e até depois do parto. É uma garantia que a lei dá, é uma garantia social. É como se a sociedade toda dissesse, olha, o bebê, a gestante, tem que ter uma proteção especial. Ela não pode ficar desempregada nesse momento mais difícil. Então, durante esse contrato, mesmo sendo a prazo determinado, esse contrato vai se estender, excepcionalmente, durante a gestação. Ela trabalha normalmente e, depois que volta, ela ainda tem uma garantia de emprego para garantir, naturalmente, o sustento da família durante aqueles meses. Da mesma forma, desculpa, da mesma forma, o acidentado. O acidentado, assim, no curso do contrato a trabalho, mesmo de experiência, mesmo contrato a termo, se ele sofrer um acidente de trabalho, se ele sofrer um acidente de trajeto, ele também vai ter uma garantia de um ano. Após a cessação do benefício previdenciário, ele ainda passa um ano contratado, ele passa um ano tendo que trabalhar, porque é uma garantia que tem de que ele não seja despedido, porque ele não vai ser reabsorvido pelo mercado, na verdade. No caso do acidentado, é bom lembrar que somente os acidentes em que ele se afastou pelo INSS, porque você pode ter um acidente em que o afastamento não supere 15 dias. Um pequeno acidente em que você, por exemplo, cortou a ponta de um dedo e o afastamento foi 5 dias, foi um acidente de trabalho? Foi. Tem que comunicar ao Ministério do Trabalho? Tem. Mas ele não terá estabilidade porque ele não se afastou pelo INSS. Então, isso é importante também deixar claro. Só gera estabilidade se ele receber benefício previdenciário. Então, nesses dois casos, engraçado, porque são dois casos que, mesmo que seja um contrato temporário, a lei, como uma proteção a esses dois casos específicos, a lei determina, olha, nesse caso, esse contrato vai se prorrogar porque essas pessoas têm o direito, tem que ter uma proteção especial. E essa proteção é, elas não seriam absorvidas pelo mercado de trabalho normalmente. Então, você mantém esses contratos e depois esse contrato vai ser rescindido de forma comum, como um contrato normal. Como é que tem sido a atuação da superintendência junto a essas contratações temporárias, né? Principalmente nesses períodos, final de ano, né? Período próximo de datas comemorativas, enfim, que tem esse aumento de contratação. A superintendência faz algum tipo de fiscalização maior, atuação maior? É, na verdade, há sempre uma previsão de umas fiscalizações especiais nessa questão do temporário. Hoje, não muito por conta do nosso quadro reduzido de auditores, né? Que vem definhando ao longo dos anos. Mas as infrações mais comuns nessa situação é a não formalização do contrato, né? Aquele famoso contrato verbal. De boca, né? É, o de boca. E a questão do não pagamento do salário equivalente. Isso é outra infração que a gente constata com frequência. O trabalhador temporário ganha, geralmente, menos do que ganha o empregado da própria empresa. E trabalha mais horas, né? E, no fim, às vezes, excesso de jornada, que é outro problema grave em final de ano, que a gente realmente flagra com muita frequência. Como assim? O vendedor é comissionista, então fica naquela tese de que quanto mais eu vendo, mais eu ganho, quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Então, ele termina não tendo horário. Trabalha 10 horas, 12 horas, 11 horas, e, às vezes, não tem intervalo para o almoço, porque é como se fosse o interesse dele em quanto mais vender, mais ganhar. Só que não pode ser assim. O empregador realmente tem responsabilidade de mandar ou liberar o empregado para almoçar, por exemplo. Nessas situações, esse trabalhador temporário também pode recorrer à Justiça do Trabalho para requerer esses direitos. Sem dúvida, né? Esses são os direitos básicos de qualquer empregado e, apesar de haver esta prática, as pessoas já sabem que o comissionista tem horário como todos os outros. Claro que quanto mais ele trabalhar, mais ele vai vender. Mas é obrigação de quem tem o estabelecimento fixar uma comissão que seja uma comissão razoável para que essas vendas ocorram dentro de um horário de expediente normal. A Justiça do Trabalho está atenta para isso e, naturalmente, tem as combinações legais administrativas e judiciais para que isso não aconteça. E é bom deixar claro para o empregador que a questão do intervalo é uma questão de saúde do trabalhador, né? Ele pode, inclusive, adoecer, se acidentar, até você ter algum problema dentro da empresa, sei lá, alguma situação em que você, por excesso de jornada, por aquela chamada jornada desaustiva, a pessoa termina tendo algum problema de saúde. Então, o descanso é uma questão de saúde. Não é uma questão que a lei inventou e está prevista na lei por uma questão de saúde do trabalhador. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Faltas não justificadas não são motivo para demissão por justa causa. Esse foi o entendimento dos desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará ao julgar em recurso da empresa de serviços gerais Sosserve contra um de seus empregados demitidos depois de faltar ao trabalho. A Sosserve demitiu o funcionário por justa causa, alegando negligência, por ele ter faltado duas vezes ao trabalho sem justificar a ausência. Mas a empresa não conseguiu comprovar a acusação. Nesse caso, os desembargadores entenderam que somente as faltas injustificadas não seriam motivo para demissão por justa causa e converteram em dispensa imotivada. O trabalhador deverá receber aviso prévio, décimo terceiro salário e férias proporcionais, além de FGTS e a multa de 40%, que são direitos de quem é demitido sem justa causa. A decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. O julgamento das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldelta. Obrigada pela participação dos senhores. Foi um prazer. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para o 853-388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho